O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vamos abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo 1. Primeiro, no culto das oito, eu preguei aqui sobre as dez pragas e as cinco mensagens que as pragas trazem para a gente. Quem tira a vida não é o vírus, é Deus. E é Deus que dá vida, porque Deus é soberano. Então para de ficar com medo. Nós temos data de vencimento. Chegou a hora, vai mesmo. Salmo 139, está lá. Versículo 16, que o Senhor nos viu ainda em substância, informe. E todos os nossos dias foram estabelecidos por Deus. Então aguenta firme. Deus está no controle. As pragas, quem manda Deus? E ele mandou as pragas para destruir os deuses do Egito. Para destruir os nossos ídolos. Para mostrar que Deus é que é Deus. Deus manda também praga. Fazendo um recorte só das pragas do Egito, tá? Para amolecer e endurecer o coração das pessoas. Crente sem vergonha, que está afastado, que diz que é desigrejado, está com medo de morrer, está tudo voltando para Jesus. É desse jeito. Tempos de angústia. O culto da manhã, das 11 horas. Jesus disse assim, deixo-vos a minha paz. A minha paz o quê? Vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração. Então nós enfrentamos tudo com essa paz sobrenatural que vem de Deus. A paz da sua obra, a paz da sua pessoa, a paz da sua presença, essa paz sobrenatural. Palavra pra você hoje, à noite, uma ordem de Deus. Ser forte e corajoso. Deus nos chama covardes, porque os covardes não herdarão o reino dos céus. Está certo? Então Josué, capítulo 1. Deus encoraja o povo. Depois da morte de Moisés. E ele vai encorajar o povo, encorajando a sua liderança. E eu quero ler. Apenas o versículo 9, mas eu quero fazer a exposição dos nove versículos. Nesses nove versículos, eu quero tirar quatro lições. Mas o versículo chave é essa conclusão lógica que Deus dá aí no final. Quando diz assim no versículo 9. Vamos ler juntos? Nós temos que ser forte e corajoso, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer. Nós temos que ser forte, porque quem nos vocacionou, quem nos chamou, é Deus. Então o povo de Deus precisa ser forte nessa hora. Os estudos mostram que aqueles que sobreviveram às grandes guerras, fizeram uma revolução depois. Então aguenta aí. Aguenta. Vai acontecer coisas maravilhosas depois dessa pandemia. Você vai se reinventar. Você vai crescer. Você vai amadurecer. O Brasil vai crescer, vai melhorar. Você vai ver. Já está melhorando. Vai melhorar. Mas você precisa ser forte. Porque nós somos o povo de Deus. O povo chamado. O povo vocacionado. O povo enviado. Mas ser forte também, sabe por quê? Porque Deus é contigo. Por onde quer que você andar. Deus é conosco. Está certo? Então, eu quero chamar sua preciosa atenção, porque há momentos na nossa vida que são encruzilhadas. E como a gente não faz despacho, encruzilhada, nós temos que tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões firmes nesses momentos difíceis. Moisés estava morto. O povo estava nas campinas de Moab. Moisés era um grande estadista. Veja no capítulo 34, que no versículo 10, que nunca, de Deuteronômio, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o senhor vésse tratado o quê? Face a face. Nunca mais. Amém? Nunca mais. Quatro lições que eu quero deixar para você nessa noite. Primeiro, vamos deixar o passado para trás. Deus enterra os seus operários, mas continua a sua obra, o seu trabalho. E se não é com o grande estadista Moisés, é com o servo Josué. Homem sem cultura, homem sem formação intelectual, mas o homem que estava no campo de batalha, lutando e aprendendo com Moisés. Por isso que ele é chamado Josué, servo de Moisés. Ser forte e corajoso. E para a gente ser forte e corajoso, nós precisamos deixar o passado para trás. Veja no versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Isso aqui é uma realidade, irmãos. O vírus existe? Existe. Está matando gente? Está. Vai matar mais gente? Vai. Vai. E vai vir outros vírus diferentes. Você pode preparar o lombo aí. Nós temos que olhar para a vida com realidade. Para de ficar fazendo narrativa do que está acontecendo à luz de ideologias humanistas, materialistas, de teologias liberais. Faça a leitura do que está acontecendo, entendendo que o nosso Deus é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. Veja, por favor, lá em Deuteronômio, capítulo 32. Quem foi que matou Moisés? Quem que vocês acham que matou Moisés? Hein? Deus, né? Veja, veja o que é que Moisés diz em Deuteronômio 32, versículo 39. Vamos ler juntos? Deuteronômio 32, 39. O que é que diz? Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém, o quê? Da minha mão. Você crê nisso, diz amém. Acabou, Moisés. Encerrou a sua jornada. Sobe no monte, vê a terra prometida e descansa. Mas a obra continua. Moisés não está desmaiado. Moisés não tirou férias. Moisés o quê? Morreu. Lembra da escolinha do professor Raimundo? Hein? Zé da Capitinga. Morreu. Está aí, é fato. A realidade da vida, Jesus diz, no mundo tereis o quê? Aflições. Enquanto nós estivermos nesse mundo, é bênção misturada com aflição. É desse jeito. Você não pode voltar atrás. Você não pode voltar no tempo. Você não pode voltar o relógio, nem o calendário, nem a sua agenda. Eu e você, nós não podemos ficar parados onde estamos. Podemos. Deus falou que iria tirar o povo do Egito e levar o povo aonde? A terra prometida. Eles estão nas margens da terra prometida. Eles estão nas campinas de Moab. E Deus não nos tirou do Egito. Deus não nos salvou para a gente morrer no deserto, para a gente morrer no meio do caminho. Nós vamos chegar a Jerusalém celeste. Nós vamos. Então, ser forte, tá? Ser forte. Nós só temos uma alternativa. Deixar o passado para trás. E eu e você, nós só podemos fazer uma coisa. O quê? Avançar. Avançar. Ah, mas e... E Josué vai dar conta? Não sei. Deus está dizendo. É para avançar. Vocês notaram, não sei se vocês observaram, que essa pandemia se tornou um discurso político. Ou não? Politizaram. Ninguém está pensando, esses políticos aí, a maioria deles, não está pensando, ninguém está morrendo. Eles estão pensando, quem vai ser o presidente em 2022. Porque essa desgraça da saúde pública, já existe no Brasil há mais de 30 anos. E ninguém morre mais de nada no Brasil hoje. É só Covid. Os atestados de óbito, só Covid, 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 Covid. Ninguém morre mais de nada. Então, é uma palhaçada. Uma palhaçada que nós estamos vivendo. A ciência está perdida. Então, irmãos, deixa o passado para trás. O que ele diz aí? Vamos para o texto. Moisés, meu servo, é morto. Passado. Dispõe-te agora. Agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deixa o passado para trás. Não fica parado. Mas dispõe-te. E vamos seguir o quê? Em frente. No versículo 3, todo lugar que pisar, planta do vosso pé. Um passo de cada vez. Mas um passo para trás ou para frente? Para frente. Um passo para frente. É muito interessante. Porque a Bíblia fala que oportunidades e inimigos estão juntos. Estão juntos. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Em 1 Coríntios, 16, 9. O que é que diz, irmãos? 16, 9. O que é que diz? Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E há o quê? Veja bem. Josué vai avançar na terra prometida. Na minha época, é fria. É comprar um apartamento financiado pelo BNH com inquilino dentro. Deus está dando a terra, mas diz, eu vou dar a terra, mas dentro da terra tem os inimigos, tem os adversários. Você vai lá e tira o povo e ocupa a terra. Irmãos, Deus nunca diz para mim, para você, que seria fácil. Já disse? Tem alguma promessa que vai ser fácil? Não vai. Não vai. E aqui eu vejo algumas coisas interessantes. é preciso passar o Jordão. É preciso passar o Jordão. Veja lá no versículo 2. Agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O primeiro adversário que eles têm que passar é um adversário natural. É um rio que está cheio e que, assim como Moisés teve que abrir o Mar Vermelho, Deus vai ter que abrir agora o rio Jordão para o povo passar. Vai repetir o milagre. Porque a vida do crente é uma repetição de milagres. Repete comigo. A vida do crente é uma repetição de milagres. É de milagre em milagre. É de fé em fé. É de esperança em esperança. Não tem facilidade na vida cristã. E o milagre vai começar quando ele despassa o Jordão. Depois você lê em casa. Capítulo 3. A passagem do Jordão. Primeiro milagre. Então presta atenção. Ser forte e corajoso. Deixa o passado para trás. Não podemos ficar parado aqui. Nós temos que avançar. Dispõe-te para seguir em frente. Pastor, eu quebrei nessa pandemia. Quebrou? Está quebrado. Vamos reinventar um negócio para você. Pastor, eu estou desempregado. Vamos arrumar outro emprego. Você vai mudar de profissão. Nós temos que nos reinventar. Não adianta ficar chorando. Terceira lição. Primeiro, deixe o passado para trás. Segundo, dispõe-te para seguir em frente. Terceiro, creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. Veja no versículo primeiro. Que Deus faz uma promessa para Josué. Veja aí. Versículo primeiro. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este Senhor falou a Josué, filho de um servo de Moisés. E aí, no versículo 3, ele diz assim. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lutei um dado. Como eu prometi a quem? A Moisés. Josué viveu 40 anos do lado de Moisés. O que que Josué viu? Os milagres de Deus. Ele viu os milagres de Deus. Ele viu as promessas de Deus se cumprindo. A saída do Egito. O mar se abrindo. O maná caindo do céu. As codornizes vindo. A água amarga se tornando doce. A água brotando da rocha. Josué viu tudo. Viu tudo. E aqui eu quero chamar a sua preciosa atenção, irmãos. E eu disse pela manhã aqui. Para de ficar ouvindo as narrativas do mundo. Jornalísticas, políticas. E passe a olhar para o que está acontecendo. A partir da narrativa de Deus. Nós somos o povo da promessa. O povo da aliança. Todas as promessas de Deus são para nós. E todas as promessas de Deus têm um sim em Jesus Cristo. O amém. Você sabe que Josué chegou lá. Ou não chegou. Essa promessa que está aqui. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Vulo tenham dado como eu prometi a Moisés. Ele não diz que daria. Ele diz, vulo tenham dado. Presta atenção, irmãos. Todas as bênçãos que eu e você vamos experimentar até morrer. E depois da nossa morte. Já foram conquistadas por Jesus na cruz do Calvário. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Antes o entregou por nós. Como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? No mundo tereis aflições, mas tende o ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E eu venci o mundo. E a vitória é sua. A vitória é do povo de Deus também. E Paulo diz, graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Nós vencemos pela fé. Como fui com Moisés. Josué sabia tudo sobre Moisés. Milagre após milagres. Aconteceram nesses últimos 40 anos. O que Deus está prometendo para Josué e para mim. Não é uma promessa de vida fácil. Não é uma promessa de vitórias ilimitadas. Não é ausência de lágrimas e de choro. Mas o que Ele está nos prometendo é um futuro glorioso. Glorioso. Com Cristo sofremos. Com Cristo também seremos o quê? Glorificados. Glorificados. Estou ficando muito vermelho? Tem uma irmã que fica com medo. Pastor, você vai infartar. Eu falei, calma, minha irmã. Faz uma profecia boa, pelo amor de Deus. Estou encerrando. Ser forte e corajoso. Nós vamos ser forte e corajoso. Amém? É Deus que está mandando. Ele nos escolheu para sermos fortes e corajosos. E Ele está conosco. Deixa o passado para trás. Dispõe-te para seguir em frente. Creia nas promessas de Deus. E aí, a última lição. Ande pelo caminho difícil da obediência. Ande pelo caminho difícil da obediência. Obediência é fácil? Hein? Mas o que é que Deus quer de nós? Obediência. Porque o pecado da desobediência, Deus diz para Saúl, é pior do que o pecado da feitiçaria. Nós vamos avançar. Nós vamos chegar à cidade celestial. Nós vamos derrotar todos os adversários. Vencer todas as lutas. Por isso que Deus repete aqui, a partir dos versos de 6 a 9. Veja lá. Versículo 6, Ele diz ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E Ele vai repetir isso três vezes. Ser forte e corajoso. Versículo 7. Ser forte e corajoso para conhecer a palavra de Deus. Versículo 7. Segundo, ser forte. Versículo 8. Para falar sobre a palavra de Deus. Quarto lugar, versículo 8. Seja forte para meditar na palavra de Deus. Quarto lugar, ser forte para obedecer a palavra de Deus. Jesus diz assim, tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais o quê? Paz. Então, nós precisamos que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Conheça a palavra. Conheça a palavra. Conheça a palavra. Leia a palavra. Estude a palavra. Fale sobre a palavra. Medita a palavra. Veja que a meditação é diferente do estudar. Eu já expliquei isso aqui. Quando você estuda a palavra, você põe o alimento na boca. Mas quando você medita na palavra, é o processo digestivo. Você tem sustância da palavra. Por isso que bem-aventurado não é aquele que estuda a palavra. Bem-aventurado é aquele que medita na palavra dia e noite. E ele será como uma árvore plantada junto à ribeira da água, que no devido tempo dá o seu fruto. E pode vir pandemia, epidemia, capetemia. Nós vamos vencer tudo. Agora nós precisamos seguir a estratégia de Deus. E a estratégia está sendo dada aqui, tá, gente? Deixa o passado para trás. Dispõe-te para seguir em frente, marchar. Creia nas promessas de Deus. Ande pelo caminho difícil da obediência. Ser forte para conhecer. Ser forte para falar. Ser forte para meditar. Ser forte para obedecer. Sabe, meus amados irmãos, o que o mundo quer. É que a igreja, nesse contexto de angústia, de pandemia, se afaste da palavra. Mas nós estamos agarrados na palavra. E nós cremos nessa palavra. E essa palavra para nós não é coisa vã. Ela é a nossa vida. É a nossa vida. Vamos ficar assentados mesmo e abrir a palavra lá em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, 47. O que é que diz aí? Vem, gente? Porque esta palavra não é para vós, outros. Coisa vã. Antes é a vossa vida. E por essa mesma palavra, prorongareis os dias na terra o qual, passando o Jordão, ides para possuir. Vocês vão prevalecer. Vocês vão viver. Vocês vão sobreviver. Por causa dessa palavra. Porque essa palavra é a vossa vida. A vossa vida. Então para de ouvir. Datena. Quando eu assisto Datena de vez em quando, eu saio todo ensanguentado. Agora até que ele está fazendo as campanhas para ajudar o povo, né? Se você for, meus irmãos, ficar ouvindo isso o dia todo, a noite toda, você vai pirar. Você vai pirar. Nós somos o povo, conforme o profeta Jacarias diz, nós somos o povo escravos da esperança. Nós somos prisioneiros da esperança. A esperança da qual nós somos prisioneiros, ela não é passiva. Essa esperança nunca se rende, nunca se entrega. Essa esperança não nos decepciona. Essa esperança nos move para frente. Essa esperança energiza o nosso presente, a nossa maneira de enfrentar a vida. Essa esperança ilumina as nossas trevas, aumenta a nossa fé. Essa esperança, ela é contagiosa. Ela é contagiosa. Essa esperança tem uma razão, como diz Pedro. A razão da vossa esperança. Essa esperança é um remédio para nos curar. Amém? Então, volta para casa animado. Volta para casa animado. Está certo? Vamos curvar a nossa cabeça? E você que está aqui nesta noite, você que está nos assistindo aí, come a sua cabeça, não vamos falar com Deus. Eu vou pedir só assim para você levantar a mão. Pastor, eu preciso nesta noite que Deus me fortaleça. Eu quero sair daqui forte. Levanta a sua mão aí, nós vamos orar. Senhor Deus, nós somos tão frágeis. Nós somos tão fracos. Nós somos pó. E ao pó nós retornaremos. Mas o Senhor é o nosso Deus. E aí a coisa muda. O Senhor nos chamou para uma vitória triunfal, triunfante. O Senhor nos chamou para uma vida difícil. Para uma vida de sofrimento, de obediência, de angústias, de lutas, de provações. Mas que essa palavra que o Senhor disse para Josué naquele dia seja colocada na mente, no coração de cada crente que está aqui nesta noite. Que nós possamos dizer como Paulo Tudo posso naquele que me fortalece. Dar-nos o poder de resistir. Dar-nos o poder de prevalecer. Dar-nos o poder de não ficarmos olhando para trás, mas que nós avancemos na força do Senhor. Renovar as nossas forças. Tomamos posse da promessa de Isaías, capítulo 40. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovar as nossas forças nesta noite, Senhor. Para que nós possamos ruar, correr e andar diante das lutas e das dificuldades. Nós oramos humildemente. Em nome de Jesus. Amém.